O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Sérgio Moro estiveram em Pacaraima nesta quinta-feira para visitar as instalações da Operação Acolhida, que recebe imigrantes venezuelanos. O Estado foi o primeiro a ser visitado depois que Mourão assumiu o Conselho da Amazônia esta semana. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a Pacaraima no fim da manhã. Foi recebido com honras militares. Ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ouviu autoridades e representantes locais sobre os impactos do fluxo migratório. Todos os dias, cerca de 500 venezuelanos chegam ao Brasil por aqui. As malas têm que ficar na recepção. Lá dentro, os serviços da Operação Acolhida. Metade desse total vai precisar. E 50 deles chegam totalmente desassistidos. O vice-presidente foi conhecer de perto essas instalações. Conversou com funcionários de agências da ONU e de outras entidades parceiras para identificar novas formas de atuação. Dentro da minha função, com o presidente do Conselho da Amazônia, eu estou fazendo essa viagem aqui a Roraima para que as autoridades locais exponham as suas necessidades, as suas demandas, de forma que as políticas públicas que os nossos ministérios traçam atendam aqui o que Roraima necessita. O ministro Sérgio Moro também ouviu sugestões. Há uma reclamação da população quanto a mais segurança pública. Isso o governo federal pode ajudar o governo estadual a aumentar o patrulhamento, a sensação de segurança local. Isso é bastante relevante. O presidente Hamilton Mourão visitou ainda a área do atendimento médico, parte de um abrigo, e conheceu o atendimento de interiorização que auxilia os imigrantes que querem seguir para outras regiões do país. É o caso da Irene, que chegou aqui em janeiro e pretende morar em Minas Gerais, onde já tem um parente. E com esperanças de dias melhores. Há muitas grandes esperanças e me encanta.